Nós vamos mostrar que 33 municípios receberam máquinas, veículos e equipamentos da Codevasf, que traz mais detalhes para a gente sobre essa entrega desses maquinários, desses veículos e também de equipamentos. É a repórter Solange Souza, que esteve na solenidade de entrega e traz mais detalhes para a gente. Vamos acompanhar. Ao todo, com recursos do Orçamento Geral da União, a Codevasf investiu no Piauí, nesta etapa, 12 milhões e 600 mil reais em máquinas, veículos e equipamentos. São tratores, grades aradoras, carretas agrícolas, caminhões compactadores e casas de farinha móveis. Importantíssimo hoje estarmos recebendo aqui implementos para a agricultura familiar de São Raimundo Nato. Com essa casa de farinha móvel, mecanizar esse produto que é a mandioca, isso vai melhorar a qualidade da farinha, melhorando a qualidade da farinha, vai agregar valores. Nós estamos participando dessa entrega, desse equipamento aqui. Eu fico muito agradecido para atender os pequenos produtores da cidade de Gilboaes. 33 municípios receberam os equipamentos. A ação atende os pedidos de produtores rurais que precisam arar o solo com a chegada das chuvas. É muito importante para desenvolver a agricultura familiar dessas comunidades e melhorar a situação de vida desses produtores da localidade Carobas. Com o atraso desse período chuvoso, nós vamos ter a oportunidade já de utilizar esse maquinário já para a produção desse ano. Então, esses equipamentos irão brevemente entrar em circulação para aumentar cada vez mais a produção do nosso estado. Em 2023, a Codevasf deve fazer o maior investimento no Piauí. No total, 36 milhões 590 mil reais aplicados. Uma felicidade muito grande, o nosso município está recebendo esses maquinários, fortalecendo assim a agricultura como um todo. Muito importante, o caminhão compactador a gente não tinha, então a necessidade é muito grande, a gente vem lutando junto. E hoje, fico muito feliz de estar aqui, podendo receber e levando para a minha cidade. Entre as cidades beneficiadas, Arueira do Itaim, Cocal, Piracuruca, São Raimundo Nonato, Jaicós e Uruçuí. As patrulhas agrícolas vão ajudar no incremento da renda das famílias e incentivar a produção local. De grande valia, esse apoio, esse suporte, esse fomento que a Codevasf está fazendo no ano 2023. Se você imaginar que no final de dezembro, iremos entregar 98 patrulhas agrícolas, quase praticamente a metade dos municípios piauiense, sendo contemplado com esses tratores que vão gradear as terras. Agora nós estamos entregando os últimos tratores, que agora no mês de novembro já está chovendo, então precisa gradear as terras dos nossos produtores, nossos agricultores familiares, fomentando a produção no campo, trazendo renda para o campo, evitando o êxodo rural, a procura por emprego na capital. É mais desenvolvimento para o estado do Piauí, principalmente para os municípios que precisam desses maquinários, e é excepcional devido a esse período realmente de seca, que agora também se aproxima, mas o período mais chuvoso aqui no estado do Piauí, é necessário ter, sim, esse incremento e apoiar os pequenos produtores. Então, vamos lá. Então, vamos lá.